Princesa Moura Encantada Secretos dos Cerros do Velho Jaral Glaulume sai campeando um boi o arroso que perdeu No meio da estrada um vulto branco apareceu E o vulto era santão da Salamanca Princesa Senhora das fontudas e riquezas A roça dos tesouros escondidos E o peito de um santão apaixonado Duzentos anos de espera pra que chegasse a quimera E por cristão ser chamado E por cristão ser chamado Alma forte e o coração sereno Sete provas plaudo desvenceu Mas o cuera por não ter cobiça Negou todos os encantos Então teme água nada lhe deu Nada lhe deu Quem nasce com a paz na alma Não dá razão à maldade Um coração forte e sereno Não se vende por vaidade Teme água, teme água mulher Princesa Moura encantada Por Blanunes libertada A viver livre onde quiser Blanunes é uma serena Nascer de provas atravessou Mesmo não desejando nada Sua vida assim mudou Água e a cadeonça cheia Só lhe trazia a tristeza Mas libertar o eterno casal Foi sua maior riqueza Quem nasce com a paz na alma Não dá razão à maldade Um coração forte e sereno Não se vende por vaidade Teme água, teme água mulher Princesa Moura encantada Por Blanunes libertada A viver livre onde quiser Onde quiser Não dá razão à maldade